Fala galera, aqui é o Saci, a última vez que eu apareci aí no vídeo da Red foi falando um pouco sobre o meu futuro, que tava um pouco mais incerto E agora eu vim contar um pouco mais sobre as novidades que estão por vir e esperar um pouco aí do apoio de todos, não só de mim, mas da Red também Pra quem não conhece minha trajetória, eu vou contar um pouco mais pra vocês entenderem melhor Quando eu tinha 11 anos, acabei jogando profissionalmente Counter Strike, oficialmente Eu vim do Counter Strike Source, meu pai me levava muito pras lan houses já, acabei indo pro lado do League of Legends E agora, depois de 10 anos jogando MOBA, acabou que a própria Riot fez um jogo que é FPS e eu abracei ele com a maior paixão do mundo Tô gostando muito desse jogo, apesar dele ser novo, eu tô amando E isso tudo voltou a paixão de competir, eu não sentia mais isso com o League of Legends, mas felizmente isso voltou junto com o Valorant também Bom, como a maioria sabe, eu tô dentro da Red desde o começo, desde a criação Já perdi, já caí, já ganhei, já subi, já fiz de tudo pra essa organização Bom, agora que nós temos a nossa line-up completa de Valorant, vou falar um pouco de cada um Começando por mim, atualmente, hoje assim, eu tô comandando mais o time, então eu tô fazendo aquele papel de GL, um papel de capitão Tá sendo um pouco novo, mas os conceitos que eu aprendi no League of Legends eu estou trazendo pro Valorant, querendo ou não Isso tá me ajudando muito em questão de call, em questão de tático, eu tô aprendendo, eu tô ficando bom, mas eu sou o melhor ainda E junto comigo, nessa parte de comandar o time, vem o Pepa, que ele tem uma função muito importante O cara mais velho do time, então ele tá me ajudando a controlar os meninos E tá jogando ali muito de homem, junto com a sua Raze, tá fazendo umas belas partidas no campeonato também Junto com a minha experiência, também teve o Prozin, que entrou no time O Prozin, ele é conhecido já com outros games, que é mais conhecido pelo Point Blank Ele já foi campeão mundial, ele tá jogando mais de Cypher, Killjoy, controlando o Bomb, controlando algumas áreas E ele tá fazendo essa função muito bem dentro do time também E nisso vem os jogadores mais novos, que é o Polo, a gente tava atrás de um cara duelista, né Um Antifrager, que ele tinha uma skill muito boa com a sua Operator Ele tá mandando muito bem nos campeonatos, que na minha opinião, foi o player que mais evoluiu Nesse mês de setembro, onde rolou vários campeonatos também Tem o Mazu também, junto com o Polo, um menino novo, que a gente chama ele de menino prodígio do time Ele tá mandando muito bem com sua função ali de Breach, comandando muito bem as execuções dentro do Bomb Que é um menino que tem muito pra crescer ainda, que a gente bota muita fé nele também Bom, além do anúncio da line-up do time da Red, também vamos anunciar agora que nós vamos jogar o First Strike Que vai ser um campeonato oficial da Riot, o primeiro, né, produzido por eles mesmos O fato da Red entrar nesse cenário vai ainda movimentar muito mais Então pode esperar que o cenário de Berlant vai ficar gigante E não só o propósito da Red, mas como o meu também, é fazer isso acontecer Conto com a torcida de todos, as inscrições vão abrir agora nessa segunda O campeonato vai começar na próxima final de semana E é isso, Go Red!